Olha essa cara, gente, de quem tava dormindo, pelo amor de Deus Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? A pessoa tá com essa cara aqui porque... Bom dia não, boa tarde, porque é hora de almoço Vou correr agora E... Eu tô meio ausente do canal, por conta que meu celular deu pânico de novo Tô usando agora o da minha mãe Mas deixa de gostar e se inscreve aqui no canal O canal da minha parceria tá aqui O canal da minha amiga também tá aqui E vão lá, conferir os dois canais que vocês vão gostar muito Meu Instagram também tá aqui Vão lá me seguir pra ver minhas fotos Eu fazendo um live E não olha essa cara de assustadora Porque a pessoa aqui é muito doida Então, meninas, eu estou indo almoçar Já estamos almoçando aqui na manhã Mãe tá aqui E ela voltou, né? Como vocês sabem, faz uns dias já E a gente tamo na luta Hoje a gente vai... Terminou já de pintar a sala Aí hoje a gente vai lavar a sala E vai organizar a sala A cozinha também já tá quase pronta Ficou marrom Depois eu faço um tour pra vocês Se vocês quiserem Meninas, eu vou sair agora com minha mãe Estou com essa roupinha Que é meu vestidinho Que eu já tô usando Porque eu comprei outra roupa Por coisa da minha irmã Então eu já posso usar, né, gente? E eu vou sair com minha mãe Eu filmo isso pra vocês Estamos aqui na loja, gente Que a gente veio comprar Eu não, mãe, né? Porque mãe é osso É a câmera da minha mãe Melhor que a minha, né? Amanhã tá ali comprando Esses negócios aqui, ó Não é, mãe? Saúde Gente, eu coisei meus pincel Tinha perdida, eu comprei E vou colocar quando chegar em casa E vou colocar no meu Do esmalho também Muita gente não sabe Mas eu tenho Só que eu tiro mais No tampo Porque faz muitos anos que eu tenho E é isso Minha mãe foi ali no mercadinho Comprar o negócio, né? E muita gente não sabe Eu tenho um Eu tenho um aqui O único que tampou foi esse Porque eu passei Acho que dois anos sem Mas os outros tudinhos Eu já pus o da língua Os outros tudinhos não tampou E eu sempre Coloco o tiro Coloco o tiro Que eu não Eu me agonio Menos que o da língua Eu saio da língua Porque eu perdi E o outro eu comprei Uma cor normal Lá tinha várias cores Só que vai sair a cor Esse aqui é a cor de ouro Só que vai sair Vai ficar prata Normal Então Eu não quis comprar colorido Lá tinha preto Tinha todas as cores Só que Eu comprei E perdi Aqui em cima de mim Mas tudo bem Eu comprei na cor pratazinha Que ele vai ficar assim Se ele é mais ou menos assim Ele vai ficar mais ou menos assim Então meninas Eu vou fazer um purinzinho Minha cozinha Aqui tá até mais ou menos Mas a minha cozinha Tá muito bagunçada Tá as coisas ali em cima Eu vou dar uma organizada A gente vai fazer um purin Eu vou ensinar vocês Como é que vai fazer E olha Eu coloquei Ficou assim Fica tipo normal Duas bolinhas Quando eu estou falando Não aparece muito Olha Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá minha cozinha Ficou até uma claridade Meio Mas olha Foi tudo mudado E eu vou ter que limpar tudinho Até que não tem muita coisa E começar fazendo um pudim Pra vocês verem Como é que vai ser Como eu faço pudim Então vem comigo Assista aí Eu já limpei aqui a cozinha Todinha Tá só aquele saco ali Porque é o negócio Que eu vou fazer o pudim Mas já tá toda limpinha O chão Tudo limpinho Da minha cozinha E aqui Tá em obra Não sei se vocês Eu já disse a vocês Que tá colando As cerâmicas daqui Parou ali Tá vendo Então essa parte aqui Tá toda Desse negócio de obra Esses negócio de parede Olha Ainda tem cerâmica Pra pôr aqui Esses muros Vai ser tudo pintado E Olha Ali também Tá em obra Essa parte ali também E eu já limpei aqui também Já lavei a louça Que é o pano Que eu tava passando No chão E aquele ali É o paninho Que eu tava coisando Não sei se a câmera Vai focar Lá atrás Tá tudo em obra Também mais Tipo a louça Eu já lavei E tá tudo limpo Eu derreti o açúcar Só o açúcar Um pouco de açúcar Coloquei na travessa Vocês tem que colocar na travessa E esperar endurecer Tá vendo Tá duro Não sai mais Olha essa loucinha Eu faço a minha Na cuscoiseira Porque a minha bicha Já veio aqui Na cuscoiseira também E o bichinho Tá daqui Sabe Aquele bichinho Que fica assim no meio Só que torou E bora lá Pra fazer a massa Vocês vão precisar De um leite condensado Três ovos Esse bichinho branco Aqui é do copo mesmo Que foi coisado Não sai mais Três ovos E um copo de leite Mais ou menos esse tanto Onde vocês estão vendo Eu coisei Porque o meu leite É em pó Vão coisar tudo Vão bater E vai pôr ali Tá bom Bora lá Quando tiver tudo Eu vou começar jogando leite No meu cobre Do licuador Pro menos esse tanto de leite Os ovos São três Tá Completo E o leite condensado Olha meninas Tá no 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 fogo No banho Água maria Sei lá Não sei como é que falam No banho maria Água maria É burra Muito quente E tá aí no fogo Vou deixar ele ficar mais durinho Depois eu vou tirar A forma Esfriar Depois Botar pra baixo E comer Vamos pra vocês Colocar Assim o pudim É Tá frio Um pouco Morno ainda Mas ó O rinho é que eu tô só com a mão Mas tudo bem Só pra vocês verem Mas eu tô arrancando Pela suta Que tudo bem Pessoa é burra Tudo bem Mas olha Muito bom Bem concentradozinho Bem maciozinho E é isso meninas Eu vou encerrar esse vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Pra ajudar na divulgação Do vídeo Minhas redes sociais Tá aqui E comenta Quais os vídeos Que vocês querem Que eu faça Porque se eu faço Vlog Fala Ai Você só posta vlog Se eu posto um vídeo Dançando Ai Venci aquilo Então vocês comentam O que vocês querem Eu sei que sempre tem crítica Porque eu já tô acostumada Mas vocês comentam O que vocês querem Que aí fica mais fácil Pra mim gravar Se vocês querem mais receitinhas Se vocês querem mais Vídeos Eu vou fazer o vídeo agora Sobre o meu aplique Quando eu quero botar Quando eu quero tirar Com o meu lábio Esse negócio todo E eu vou fazer um vídeo Tá bom Não sei quando é que vai postar Vai ter o vídeo Da tag com minha parceria Vai ter um vídeo Com eu e minha amiga Uma collab também Então tudo isso Tá meninas Deixa o like aí Vem conferir Que vai ser muito bom Esses dias Se Deus quiser Eu vou estar postando Bate tanto em vídeo Tá bom Não esqueço de vocês Pra você não esqueça de mim Beijo Tchau 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 Tchau